Música Eu tô na selva de pedro, então isso aqui é a fronte Só que você sabe, mano, olhando pro horizonte Nessa fita, como eu disse, isso é a fronte Na linha de frente, na guerra, você nunca tá no fronte Demorou menos, cê tá ligado, é ficaciente Se vou pra troca, tiro, mano, parceiro, eu sou linha de frente Negócio é sério, é sem calor nesse enredo Pra batalhar, não gosto igual você, parceiro, eu nem tenho medo Só que cê é muito burro, mano, sem brincadeira Isso aqui não tem linha de frente, porque cê é guerra das trincheiras Só que cê não entende, na disposição é guerra das trincheiras Tá, 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 fui nesses alemão Olha só, mano, cê tá ligado, cê é comum Você falou de alemão, mas você toma 7x1 Ô, seu otário, parceiro, que agora então é sem lorota Aqui cê tá ligado que não é copa Só que cê é muito burro, não deixo pra depois Você é seleção brasileira, 2014, é o ataque de 2002 Não tem ninguém que você não faz Eu tive que ter coragem, não acho, nunca tá no meio Ó, cê tá ligado, mano, primeiramente cê é freguês Além de tudo, cê é novo, não é nem 2003 Cê tá ligado, parceiro, que eu não me engano Ô, pode batalhar com 5 anos? É, tá que cê é muito burro, você não resolve Cê tá ligado, mano, que você, pagadinha, não resolve Cê tá ligado, mano, como eu disse, não resolve Hip hop na 669, eu tô rapidamente na 669 A sua boca menor, cê tá ligado, é sem proposta Resolver, mano, porque eu sou um X na resposta Negócio é sério, parceiro, sou aprendiz Além de tudo, na sua cadeira eu faço raiz Eita, salva de palmas pros MCs, aí família Menino vieram preparado, aqui é só um que ganha e o outro apanha 0HS, salva de palmas pros 2 MCs, que o bagulho tá disputado O tempo não começa, pau no lugar do DJ Corre atrás, Lamarques Amassa, menino Cê tá ligado, mano, que o papo agora é meio estranho Primeiramente, se eu ganhasse, você ia chorar pra sua mãe Negócio é sério, parceiro, então aceita Você menorzinho e ainda toma leite de tê Quer falar de mãe, é aqui nessa rua A sua tá aqui, por isso cê é a mãe, é na frente da sua Dá pra entender, cê tá se na disposição, proposta Que isso é justa a questão, mas as pessoas têm resposta Cê tá ligado, menor, cê tá ligado, então tá estranho Só, a minha mãe me acompanha Negócio é sério, parceiro, o que agora é sem demora Que é sem gastação, vou te matar, que ela é suspiração Só que cê é muito burro, é fácil de falar Ela te acompanha, que cê é acompanhamento no meu jantar Só que você não entende, mano, aqui então vem com calma Só que eu sou diferente, eu vim aqui só pra mastigar sua alma Que mastigar o que, cê tá ligado, vai ser entoatura Vou te bater tanto que cê vai usar uma dentadura Cê tá ligado, ideia continua Se só mantivesse, é que eu ia bater por você na frente da sua Mano, você fica lá nos meus pés Achando que é revolucionário e mandando rima de 2010 Não entendei, meu mano, cê é meu pé importante Duvidas quando cê fora de dente, mas eu te mastiguei com a minha mente Cala a boca, mano, cê tá ligado, fica de luto, dá seu RG Se tiver 5 anos, é muito Olha só menor, parceiro me esculacho Igual sem seu talento, parceiro, você é baixo RG, por isso agora deixa eu te dizer Aqui não tem RG, tô MC, tô MC Você me sente na sinceridade É diferente, mas o rap você nunca teve identidade Ai, 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 ai Vamos para a votação Que na batalha do galo é só um que ganha E o outro Aboa Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o Lamarcus foi mais criativo nesse segundo round e faz barulho? Quem acha que o HS foi mais criativo nesse segundo round e faz barulho? Salva de palmas por Lamarcus, ae rapaziada HS 5 anos, para a próxima